Depois de um dia como hoje, você ainda vai enfrentar esse trânsito sem relaxar? Nada disso. Antes de ir para casa, dê uma passadinha na happy hour da Caraigá. Entre um whisky e um tiragosto, você vai ver o Santana Executivo que nós reservamos para você. Descontos especiais, pronta entrega, cotas de chave na mão com prazos curtíssimos, sem taxa de adesão. Tudo para você chegar em casa num Santana com bancos de couro, spoiler traseiro, som completo, do jeito que o Executivo merece. Posso servir seu whisky? Caraigá, Marginal Pinheiro, junto à Ponte do Morumbi. O rigor da técnica. A inteligência na estratégia. A certeza do melhor resultado. Sistema de cobrança finaza. Rigor, técnica e certeza do melhor resultado para suas cobranças no país inteiro e no prazo certo. Banco Mercantil de São Paulo. Tudo o que você sempre quis do seu banco. Aqui está o seu seguro. Daqui a um tempo, é só dar uma atualizada nos valores para não defasar. Mas pode ficar tranquilo. No Clube Total, seu seguro não se perde com o tempo. O valor segurado é atualizado mês a mês, automaticamente. Clube Total. O seguro de vida completo, garantido pela Argos Companhia de Seguros, associada ao Citibank. Fale já com o seu corretor ou ligue 235-6600. Clube Total. O seguro que garante sua qualidade de vida. Butterfly, o restaurante mais charmoso da região da Paulista, está em clima de festa. É a comemoração do seu primeiro aniversário com o Festival da Cozinha Internacional. Todos os dias, você escolhe o seu prato preferido. O Butterfly combina a bebida e oferece inteiramente grátis. Isso mesmo, o aniversário é do Butterfly. Mas quem faz a festa é você. Venha brindar com a gente. Festival da Cozinha Internacional Butterfly. Rua Ministro Rocha Azevedo 482. Promoção válida até 11 de novembro, somente para jantar. Apoio Vinhos Lejón. Seis horas e quarenta e quatro minutos. Uma ótima noite para você que ouve o Boca da Noite. Everything but the cure. I won't try to stop you when you speak a half a past. Doubts is over now and I can join in when you laugh. Fascination makes us ask for more than a hand we'd like to know. I need hands explain. I think you know. Reassure me when my heart's not bold enough to bear her name. If you were in my shoes and scared, I would do the same. And though I may ask, there's no need for boss details. For though I may go for long, my courage fails. Did you know? See how I've changed now, my head's so clear. Still there are some things that I don't want to hear. There must be so much on you that you cannot forget. And I'm the same as your life began. The day we met. The day we met. The day we met. They say we walk when you were here before. Seì it soak and send it. You don't think about me, I might say you need a hole. Se inscreva no canal. 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 E... 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 O... E... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Outras informações Sobre a reunião ministerial Você vai ouvir ainda Nesta edição Sete e um Em instantes O presidente Fernando Collor Volta a pedir aos empresários Que ajudem no combate A inflação O pedido foi feito Durante a sétima reunião Ministerial do seu governo O exército abre o seu futuro Inicie vida nova Em dez meses Você será Sargento do exército Informações no quartel Mais perto de sua casa Esta é a voz do Brasil Produção Agência Brasil O presidente Fernando Collor Reuniu hoje o seu ministério Pela sétima vez Desde que assumiu o governo No discurso de vinte e cinco minutos Com que abriu a reunião O presidente Collor Fez o que já havia anunciado Na sexta-feira Assumiu a contra-ofensiva Nos episódios Que atingiram a imagem De sua administração Nas últimas semanas Num discurso duro E objetivo O presidente cobrou A unidade de sua equipe E afirmou Que não vai admitir Que os problemas internos De seu governo Continuem sendo tratados Na imprensa Segundo ele Isso é um sinal De falta de entrosamento E reafirmou O comando único Do governo O presidente Collor Disse que não vai permitir O favorecimento De quem quer que seja Por parte dos integrantes De sua equipe Assim não permitirei Em hipótese alguma Que se coloque em risco O grande projeto De reconstrução Em que estamos Todos empenhados Não admito Que isso aconteça Para favorecer Ou proteger Pessoas ou grupos Em particular Collor disse Que a ética Manda repudiar ações Que beneficiem Interesses particulares E sentenciou Quem não estiver Afinado com essas Diretrizes Deve sair O presidente Fernando Collor Desautorizou A intermediação De seus auxiliares Sem negócios Que beneficiem Pessoas ou grupos O meu governo Não deve favores A quem quer que seja Deve apenas Ao país O resgate Dos compromissos Assumidos Tanto no que diz Respeito A execução Do nosso programa Como no que se refere Ao exemplo De lisura Abnegação E patriotismo Que temos a obrigação De dar ao Brasil E ao mundo O presidente Collor Pregou a harmonia Entre os poderes Da república E disse Que o seu governo Quer colaborar Para um judiciário Mais ágil Dotado dos meios Mais modernos Que lhe permitam Vencer as dificuldades Que lhe obstruem Os passos Quanto a classe política O presidente Recomendou uma avaliação Sobre o resultado Das últimas eleições Ele disse Que o número De votos Brancos e nulos Significa que a sociedade Quer um parlamento Forte e atuante E afirmou Que cabe ao congresso Recuperar o prestígio Que teve no passado Perante a nação Como um todo O meu governo Deseja avançar Lado a lado Com um parlamento Vigoroso e responsável Com um parlamento Que dirigente E operoso Seja palco De debates E decisões Sobre os temas Fundamentais Da vida do país Sobre o atrito Entre o executivo E o ministério público Provocado pela exoneração Do procurador Geral do trabalho Egler José Horta Barbosa O presidente Collor reafirmou A legalidade Do seu ato Contudo ele fez Um apelo Ao entendimento Ao afirmar Que não deve haver Um clima de ressentimento E desconfiança Entre os dois poderes Para o presidente Collor O engrandecimento Do congresso E do judiciário É imprescindível Para a construção De um país Verdadeiramente novo Ainda em seu discurso O presidente Referiu-se A rodada do GAT Acordo Geral De tarifas e comércios Que ora se realiza No Uruguai Ele lamentou A intransigência Dos países ricos Principalmente Dos membros Da comunidade Econômica europeia Que resistem A concessões Em áreas fundamentais Como a agricultura Que as regras Que as regras Do mundo Da economia Sejam sólidas Esterem A interdependência E facilitem O desenvolvimento Para isto Com visão clara Do que são Os nossos interesses Os representantes Do governo brasileiro Atuam No GAT No sentido Do diálogo E do entendimento Collor disse Que a comunidade Internacional Não pode mais Assistir a bipolarização Entre países Ricos e pobres Num momento de profunda Transformação No cenário internacional O presidente Fernando Collor Dirigiu-se mais uma vez Aos empresários E agentes econômicos Pedindo para Colaborarem No combate A inflação Que é a prioridade Um de seu governo Renovo aqui Meu apelo Aos empresários No sentido De que evitem Repassar para os preços Todos os aumentos De custos Lucros menores Hoje São a única Possibilidade De sobrevivência No dia de amanhã Aos consumidores Peço que continuem A lutar Comigo Contra os preços Altos Que não aceitem E que denunciem Os abusos Que impunham A moralização Definitiva Do nosso mercado O presidente Collor Encerrou O seu discurso Reafirmando O compromisso De um governo Sério e honesto Com o apoio Do povo Do congresso E do judiciário Afim de vencer As batalhas Que surgirem A reunião Foi quando o presidente Fernando Collor Com os doze ministros E os oito secretários De estado Durou quatro horas e meia Depois do discurso Do presidente Que durou vinte e cinco minutos Quando foi permitida A presença dos jornalistas Houve a segunda parte Da reunião A porta fechada Foi quando o presidente Fernando Collor Concedeu a palavra Para os ministros E secretários Especiais Cada um fez uma exposição Sobre os trabalhos E projetos Desenvolvidos Em sua pasta Somente a ministra Da economia Zéria Cardoso de Mello Saiu mais cedo Do palácio Ela foi para outra reunião No ministério da economia Com representantes Do banco mundial Durante a reunião O presidente exigiu Dos seus auxiliares A transparência Como regra básica Do seu governo E o combate A inflação Como prioridade Do palácio Do planalto Lourival Macedo O presidente Fernando Collor Recebeu hoje O projeto de lei Do Senado Já aprovado Pela Câmara Dos Deputados Que acaba Com a antecipação Dos feriados Para as segundas-feiras O projeto original Da Câmara Pretendia apenas Evitar a antecipação De dois feriados Doze de outubro E dois de novembro O substitutivo Do Senado Enviado hoje Ao presidente Collor Simplesmente revoga A antecipação Das comemorações De feriados O texto foi aprovado Sem emendas Pela Câmara E assinado hoje Pelo presidente Da casa Paes de Andrade É, e o feriado De sexta-feira Dia de finados Não será antecipado O gabinete civil Da presidência Da república Decretou ponto Facultativo Para as repartições Públicas federais Os bancos Não vão funcionar No dia dois de novembro São sete horas Nove minutos agora Em instantes Sai a primeira versão Da cartilha Sobre a renegociação Da dívida externa brasileira Você gostaria de liderar um grupo jovem e determinado Em ambiente de disciplina Ação Amizade Muita gada Seja sargento do exército Enorme-se no quartel mais próximo de sua casa Cuidado Os piratas de software estão à solta Uma das formas de proteger legalmente o seu programa de computador é o registro no INPI Requerendo seu registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial Você terá uma prova de propriedade do software Asegure seus direitos Procure o INPI na Praça Mauá Número 7 Centro do Rio de Janeiro Ou uma de suas representações estaduais Ligue para 021-233-0735 021-233-0735 A Voz do Brasil Produção Argência Brasil Rádio Brás O Ministério da Economia divulgou esta tarde uma primeira versão da cartilha Que apresenta a proposta brasileira de renegociação da dívida externa Que será distribuída entre as entidades formadoras de opinião A primeira versão da cartilha com 11 páginas já foi enviada aos membros da Comissão Nacional Do Pacto Social que se reúne nesta terça-feira O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Antônio Candir Explica que a cartilha é uma iniciativa do governo No sentido de popularizar a proposta brasileira de renegociação da dívida externa Que muda o eixo das discussões Estabelecendo com um princípio intocável a capacidade de pagamento do Brasil Segundo Antônio Candir, a reunião do pacto foi considerada um momento oportuno para a discussão da proposta Da mesma maneira que apresentamos ao Congresso Nacional Nós temos a oportunidade de, na mesa do entendimento, apresentar e dar ciência dessa proposta O que apoia o manifesto é? Parece uma expectativa que nós não colocamos Nós sentimos que é oportuno e importante que o governo esclareça essa proposta A todos os setores da população Setores, principalmente, formadores de opinião E nada melhor do que começar esse processo Uma vez cometido a primeira conversa do Congresso Nacional Começar esse processo de esclarecimento Através dos membros que compõem a Comissão Central do Entendimento De acordo com o secretário de Política Econômica A cartilha, que ainda será modificada Será distribuída a sindicatos e órgãos de imprensa O documento traz um pequeno histórico da dívida externa brasileira E as suas bases de negociação até o governo Collor Além de uma explicação sobre o conceito de capacidade de pagamento Do Ministério da Economia, Sônia Silgueiras O governo não pensa em novo pacote econômico A garantia foi dada hoje pela ministra Zélia Cardoso de Melo Depois de participar da sétima reunião ministerial Com o presidente Fernando Collor A ministra da Economia, Zélia Cardoso de Melo Diz que não vai haver nenhuma mudança no plano econômico Segundo ela, todas as medidas de ajuste da economia Foram adotadas no dia 16 de março E que o trabalho agora é de administração Ela não descartou a possibilidade de uma recessão E mandou um recado aos empresários O governo não arredará da sua política econômica E das metas que se dispôs a cumprir De forma que é isso, é preciso que os empresários se adaptem a essa rea do bar A ministra informou que o índice de 14% da inflação medido pela CIP em São Paulo Não preocupa o governo a ponto de ser necessária a adoção de qualquer outra medida Que o mundo é ameaçado e sem Hollywood Claro, você secou a cumprir Clarice um pouco no esc mulai Dual, pelo maio Não sei o que você deveria dizer Mas eu consigo ver que não é bem He makes you laugh, he brings you out in style He treats you well and makes you up real fine And when he's strong, he's strong for you And when you kiss, it's something new But did you ever call my name just by mistake? I'm not quite sure what I'm supposed to do So I'll just write some love to you Look for the silver lining When the clouds appear in the blue Remember somewhere the sun is shining And so the right thing to do Is make it shine for you A heart full of joy and gladness Will always banish sorrow and strife So you just look for the silver lining And always try to find the sunny side of life Yes, you look for the silver lining When the clouds appear in the blue Remember somewhere the sun is shining And so the right thing to do Is make it shine for you A heart full of joy and gladness Will always banish sorrow and strife Will always banish sorrow and strife Yes, you look for the silver lining Yes, you look for the silver lining It's there All you have to do is look for it Well, hello, you're dehydrated Can't wait, you'reätte it Legenda Adriana Zanotto 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 Eldorado FM, a rádio afinada com você. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto